Música Participou os filhos de que eles são filhos do coração e não filhos decorrentes de uma gestação biológica. Então a ideia é de que com bastante afeto os pais possam falar sobre o momento deles, para o filho e também dos filhos para eles, porque a gente sabe o que é isso. E adoro também a norte-americana Lauren Hill, que nasceu em 1975. Uma de cada um, né, Fedra? Pega o teu celular que já tá ligado aí. Uma de cada um, vamos lá. Nossa, acabei de saber que eu tô mais velha que a Lauren Hill. Que ano que nasceu? 75. Lauren Hill é foda. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.